Não tenho muito estudo E a solução foi sempre ignorar Pois pra algumas pessoas sou inspiração Pela minha batalha e dedicação A cada dia vou sendo forte Que só Deus é meu suporte E nunca me abandonará Vou representar meu sertão Rodar o mundo inteiro Eu, caminhão e meu cavalo ligeiro Prepara a boiada Bate o raquejado E com muito orgulho Leva o troféu pra casa Vou representar meu sertão Rodar o mundo inteiro Eu, caminhão e meu cavalo ligeiro Prepara a boiada Bate o raquejado E com muito orgulho Leva o troféu pra casa Não tenho muito estudo Mas graças a Deus nunca me faltou nada Sempre fui guerreiro campeão de vaquejada Tenho o melhor cavalo e um bom caminhão Sempre respeitado aqui no meu sertão A inveja muitas vezes quis me derrubar E a solução foi sempre ignorar Pois pra algumas pessoas sou inspiração Pela minha batalha e dedicação Vou representar meu sertão Rodar o mundo inteiro Eu, caminhão e meu cavalo ligeiro Prepara a boiada Bate o raquejado E com muito orgulho Leva o troféu pra casa Vou representar meu sertão Rodar o mundo inteiro Eu, caminhão e meu cavalo ligeiro Prepara a boiada Bate o raquejado E com muito orgulho Leva o troféu pra casa Sou raquejado E com muito orgulho Oi, oi, oi Isso é Vitor Bacan Diretamente é Rebote, bote, bote Vitor Bacan O maninho xe, pô MJ Olha que eu tô no bar E elas tão louquinhas Tomando pitu Ai, ui Elas querem em brasa Deixa o vaqueiro doido Jogando bumbum Chama a vaqueira Que eu vou te pegar Chama a vaqueira Que eu vou te pegar Chama a vaqueira Na bota Galopa Rebola Que eu vou te pegar The book is ODD If you're somebody calling You think you're somebody Don't you I think you're scared I think you're scared I think you're somebody Tô gostando Tô gostando You'll never stop this play I will never let you go Eita maniago Eu não tô entendendo nada Meu patrão Chama a vaqueira I will never let you go Well, who am I to say Baby, boy, now you should know Olha que eu tô num bar E elas tão louquinhas Tomando pitu Elas querem em brasa Deixa o vaqueiro doido Jogando bumbum Chama a vaqueira Que eu vou te pegar Chama a vaqueira Que eu vou te pegar Chama a vaqueira Na bota Galopa Rebola Que eu vou te pegar The book is ODD I will never let you go Well, who am I to say Baby, boy, now you should know You got somebody calling You think you're somebody Don't you? I think you're scared To keep somebody close You'll never stop this play I will never let you go Alô, Vito Vaqueira Aiton te fala inglês Eu falo é putaria, papai You'll never stop this play I will never let you go Well, who am I to say Baby, boy, now you should know A noite toda eu quero ver você dançar, dançar, dançar E hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga Até o dia arraiar Chama, chama elas que elas vêm Toca forró, bota elas pra dançar Chama, chama elas que elas vêm Toca forró, bota elas pra dançar, dançar, dançar Alô, Mora, amor, ennia, rua A morenia, a loura, a morenia, a rua A loura, a morenia, a rua A morenia, a loura, a morenia, a rua E hoje tem forró, tem piseiro A noite toda eu quero ver você dançar, dançar, dançar E hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia raiar Chama, chama elas que elas vêm Toca forró, bota elas pra dançar Chama, chama elas que elas vêm Toca forró, bota elas pra dançar, dançar, dançar A loura, a morenia, a morenia A loura, a morenia, a rua A morenia, a morenia, a rua A loura, a morenia, a rua A morenia, a morenia, a rua Se você quiser, a gente casa ou namora Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas rola paixão Adoro esse perigo, mexe demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser, podemos ser um caso indefinido Ou nada mais, apenas bons amigos Namora, casa, ter filhos, passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou em rola O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Por um momento pra vida inteira E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou em rola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou em rola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento pra vida inteira Alô, calma, anda, vaca e já vem meu esporte Bora, meu cumpadre, já que é vente Tamo junto, meu pronto, tô diferente Te falei, mas você não me ouviu Quis viver na ilusão O vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quanto me abraça Sem destino para longe Eu sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E você só vou lembrar de mim Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor não será mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei com você Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor não será mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei com você Sei que seu coração gritou por mim Sei que seu coração gritou por mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil Só as noitades e os amigos não tão me ajudando Sei que seu coração gritou por mim Na última moda do raqueiro que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei tá difícil E se me perguntar Como eu sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, não, não Também passei E te liguei bebado fora de hora O que é que cê tá fazendo agora? Ligando a cobra Jorando, querendo me amar Sei que seu coração entrou por mim Na última moda do raqueiro que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei tá difícil E se me perguntar Como eu sei tudo isso É que eu sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não, não, não E não te esqueci Não, não, não Também passei E te liguei bebado fora de hora O que é que cê tá fazendo agora? Ligando a cobra Chorando, querendo me amar Não adianta insistir Eu já dei um ponto final E no começo até que foi bom Mas do meio pro fim só me fez mal Jogou meu amor no ralo E no meu coração você só fez estrago Permanecer no erro é burrice Chega de procurar o que não existe E você vai ligar Eu não vou atender Eu quero é distância De quem só me faz sofrer E você vai ligar Mas eu já te dei tchau Se insistir ligando Só vai dar caixa postal Não adianta insistir Eu já dei um ponto final E no começo até que foi bom Mas do meio pro fim só me fez mal Jogou meu amor no ralo E no meu coração você só fez estrago Permanecer no erro é burrice Chega de procurar o que não existe E você vai ligar Eu não vou atender Eu quero é distância De quem só me faz sofrer E você vai ligar Mas eu já te dei tchau Se insistir ligando Só vai dar caixa postal E você vai ligar Eu já te dei tchau Eu já te dei tchau Despertador topou, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher? Que os meus desejos de cor sabia? Eu tentei trabalhar, tá difícil concentrar Fim de tarde é pior, ralce por sol E ela me esperava com sorriso estampado Hoje o dia tá passando, a saudade apertando Eu sozinho nessa casa Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contassem Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Despertador topou, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher? Que os meus desejos de cor sabia? Eu tentei trabalhar, tá difícil concentrar Fim de tarde é pior, ralce por sol E ela me esperava com sorriso estampado Hoje o dia tá passando Hoje o dia tá passando A saudade apertando Eu sozinho nessa casa Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contassem Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Morazinha cedeira, menina minha Pé diferente, opa Morazinha cedeira, menina minha É o forrózão do Hacker, menino Oi, oi, oi Ou não há disfarce Nesse seu olhar Que estendeia O meu coração E esse desejo Te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção E eu só quero que você entenda Que meu sentimento é verdadeiro Não há segredos Não há segredos De quando o amor chegar Seu olhar foi de contra o meu E o meu destino está junto ao seu Os meus vícios Manias Eu desvendei Eu desvendei os mistérios Oi, oi, oi Ou não há disfarce Nesse seu olhar Nesse seu olhar E seu olhar E o meu destino está junto ao seu Os meus vícios Manias Eu desvendei Os mistérios Eu desvendei Os mistérios Do seu coração Eu desvendei Eu desvendei Eu desvendei Eu desvendei A sua vida Eu desvendei A sua vida E o meu destino está junto ao seu Lá E o meu destino está junto ao seu Hoje eu decidi, não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você venceu, vou procurar alguém pra mim fazer feliz Vai ser melhor assim, mas isso vai passar Na vida tudo passa o seu amor, não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você me diz que meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, mas me deixe em paz Não me procura mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa o seu amor, não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você me diz que meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, mas me deixe em paz Não me procura mais Segue a sua vida, mas me deixe em paz Pensando no que faz E quando existe amor O coração não trai Eu tô sentindo você tão distante E se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Eu tô sentindo você tão distante E se arrumando demais por um instante E se arrumando demais pra sair E se arrumando demais pra sair E se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Alô meu cumpadre, rápido vou no chão Áudio e CDs, sem transferência Quando eu te pego pela nuca e te agarro na cintura E você tira o cabelo do pescoço, me põe na dança Sinto sua mão me deslizando, desenhando o meu corpo Meu amor, o nosso amor é muito louco Acende a chama, chama, chama Esse cara que te ama de ser homem Mostra esse poder, essa malícia de mulher É, eu sei que você quer Todo meu querer, todo meu prazer Eu quero só você Quero só você Iê, iê, iê Eu quero ser o homem que combina com o seu querer Seu lindo, seu menino, eu quero ser a sua vida Fazer amor inesquecível, inacreditável Que só a gente sabe como é Incomparável Chama esse cara que te ama de ser homem Mostra esse poder, essa malícia de mulher Eu sei que você quer Eu sei que você quer Todo meu querer, todo meu prazer Eu quero só você Quero só você Iê, 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 iê Eu quero ser o homem que combina com o seu querer Seu lindo, seu menino, eu quero ser a sua vida Fazer amor inesquecível, inacreditável Que só a gente sabe como é Incomparável Tem coisa na vida da gente E só a maquiagem já dá um ensino de pós-curar, viu? Show de... Eu investi na gente Errei na decisão Quando dei um passe livre pra você Tá no meu coração Eu fui de verdade E você só mentia Enquanto eu te amava Você só fingia Não faz nenhum dia que eu te larguei Já se tu ali vencer seu ex Ai se eu soubesse que eu ficaria tão bem Ai se eu soubesse que a sua ausência Era melhor que a sua presença Eu já teria antecipado a tua saída Da minha vida Ai se eu soubesse que eu ficaria tão bem Ai se eu soubesse que a sua ausência Era melhor que a sua presença Eu já teria antecipado a tua saída Da minha vida Da minha vida Eu fui de verdade E você só mentia E você só mentia Enquanto eu te amava Você só fingia Não faz nenhum dia que eu te larguei Já se tu ali vencer seu ex Ai se eu soubesse que eu ficaria tão bem Ai se eu soubesse que a sua ausência Era melhor que a sua presença Eu já teria antecipado a tua saída Da minha vida Ai se eu soubesse que eu ficaria tão bem Ai se eu soubesse que a sua ausência Era melhor que a sua presença Eu já teria antecipado a tua saída Da minha vida Da minha vida Vou dar amor a quem não me ama É vai a tu fora Fingi pra te ter na cama Comigo não rola E me deixou na solidão Só que agora eu tô de boa Tá querendo meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava sim É a mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Me toquei Eu quero nunca mais Nós dois Era só cama e depois Sentimento zero A ficha caiu Eu posso ver Eu posso ver Some do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo Só não posso Não vai Quem não vai Fica boca Cabo, cabo, cabo Que novio, dançou Você vacilou Eu tô falando Grego, não tô Cabo, cabo Que novio, dançou Você vacilou Vai colher tudo O que faltou Acabou, morena Tá certo, mas não, meu filho Some do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabo, cabo E vou me orar Você vacilou Eu tô falando Grego, não tô Cabo, cabo Que novio, dançou Você vacilou Vai colher tudo O que faltou Para frente A pega Se vacilou Diferentão Ale Do meu tempo com você Não vou me orar Você vacilou Vai colher tudo Eu tô falando Que novio, dançou Eu vou me orar Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Mas desaparece Nunca mais quero te ver Tente entender Que dessa vez é pra valer Vai, segue o teu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Não deu valor Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Tente entender Que dessa vez é pra valer Vai, segue o teu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Bora, galera, da obra a honra Deixa eu te ver Vamos lá, galera, da obra a honra Vai, mesmo que o mundo torça tá faltando força pra te segurar Eu abri minha guarda e alguém já te guarda pra te abraçar Eu só quero saber se alguém vai fazer do meu jeito Vai, esse mundo lá fora vai ser sua escola e vai te ensinar Você tá indo embora e tua foto chora pra ficar Pra nunca me deixar ir nem cicatrizar no meu peito Quando você quiser voltar, vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite, amor E o nosso travesseiro vai estar cheirando a você e eu Quando você quiser voltar, vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite, amor E o nosso travesseiro vai estar cheirando a você e eu Vai, mesmo que o mundo torça tá faltando força pra te segurar Eu abri minha guarda e alguém já te guarda pra te abraçar Eu só quero saber se alguém vai fazer do meu jeito Vai, esse mundo lá fora vai ser sua escola e vai te ensinar Você tá indo embora e tua foto chora pra ficar Pra nunca me deixar e nem cicatrizar no meu peito Quando você quiser voltar, vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite, amor E o nosso travesseiro vai estar cheirando a você e eu Quando você quiser voltar, vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite, amor E o nosso travesseiro vai estar cheirando a você e eu Quando você quiser voltar Alô meu povo, nesse momento quero convidar no palco a revelação do forró de vaquejana Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no sertão pegando gado Com um simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que era brincadeira Uma noite tão linda de uma noite tão linda de fogueira Sem querer segurei na sua mão Se eu contar pouca gente me acredita Que essa jovem tão biga e tão bonita É a filha mais nova do patrão É o vaqueiro fazendo forró de capa masculino Quando são cinco horas da manhã Pensei em Deus e pra luta me levando E avisto no paito da fazenda Ter jogado malhando em todo canto Eu concedo a fazenda um bom raqueiro Vou de ponta de pé pelo tempo Atendendo os impulsos da paixão Sem temer a carranca do pai dela Da calçada eu me escoro na janela E dou um beijo na filha do patrão Eu tinha medo de encontrar Além de ser reincidente Traquejador Como antigamente Pelo recomeço do que teve fim Ao ver lá eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei mas tô rindo Doeu mas passou Você está viva mas morreu pra mim O tempo me abre Os olhos me fez despertar Ninguém é cega A vida toda podendo enxergar Todo mundo tem direito A aposentadoria O meu dono me criou Trabalhando noite e dia Hoje estou velho e cansado E agora eu sou desprezado Por ele e toda a família Me prenderam no porral Sem nada ter pra comer Sou um boi dele cansado Nem água tem pra beber Depois de trabalhar tanto Vivo jogado no canto De mim ninguém quer saber Estão vendendo meu corpo Pra levar pro matador Escutei essa conversa Na boca do comprador Eles não têm sentimento Esse é o pagamento De quem tanto trabalhou Eu novo fui boi de carro Já curti terra e arado Ajudei o meu padrão Veio o seu filho formado O meu dono me vendeu Só pra ver o sangue meu No matador No matador o derramar Quem escuta a minha história Vai chorar como eu chorei Quem sabe que eu vou ser morto Porque tanto ajudei Depois fazer um churrasco Bem em cima do meu rastro Nas terras que trabalhei Isso é vídeo vaqueiro Cantando motão de vaquejado Menino Eu vou contar uma história Que comigo aconteceu Numa festa de vaquejada Uma morena apareceu Tocou o meu coração E até o meu anazão Os dois ela bateu E a morena era parceirado Com o bem desenhado Meu cavalo percebeu Que eu fiquei apaixonado Ele ficou com ciúme E não que mais correu o gato O boi saiu do jeito que o cavalo acuou Com ciúme da morena Parado ele ficou Depois saiu no espinote Que a terra se assolou Eu nunca pensei que um cavalo Pudesse ter sentimento Fazer isso com seu dono Que lhe dá todo sustento Tudo isso por ciúme O galinho ciumento O galinho ciumento